Música O Estrelando de hoje está começando. No bloco Astros e Estrelas eu entrevisto Lurdinha Borges, ela que é presidente fundadora da ONG Estrela da Mama em Praia Grande. E você ainda confere Céu Aberto e Dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br Música Música Me entrevistada de hoje é a Lurdinha Borges, ela que já esteve no programa ano passado falando da ONG Estrela da Mama de Praia Grande. Lurdinha, quero te agradecer muito a presença aqui no programa mais uma vez. Prazer. E hoje nós vamos falar do lançamento da reedição, é uma edição atualizada e ampliada do livro que você escreveu, Câncer, Vida e Sensualidade. Eles promoveram este ano agora, há pouco tempo, um evento para o lançamento do livro, Câncer, Vida e Sensualidade. Me fale um pouco dessa sua obra, o porquê da atualização, a procura. Eu acho que é um assunto que a gente tem que estar sempre atualizando, porque sempre tem novidades e sempre tem mulheres cada vez mais jovens com câncer de mama. Então é preciso essa reciclagem. Lurdinha, quero te agradecer, porque aqui no livro, nas páginas 114 e 115, ela fez duas páginas aqui em menção ao programa, né? Ao programa Estrelando. Achei bastante interessante. Foi uma foto e uma passagem da entrevista dela aqui no programa. Muito obrigado, viu? O programa Estrelando agradece a sua pessoa. Nós que agradecemos muito, nosso grupo agradece. Essa noite, vocês promoveram uma noite de gala, não foi? Exato. Por que uma noite de gala? Para que as pessoas entendam que para você cuidar do outro, você primeiro tem que cuidar de si mesmo. Então você tem que se arrumar o melhor possível. Essa noite de gala foi com essa intenção. Foi uma noite linda, teve um desfile. É verdade. Não foi? Foi o lançamento, foi a noite de autógrafos desse seu livro. Isso. Ludinha, por que o nome Câncer, Vida e Sensualidade? Eu devo ter feito esta pergunta no último programa, mas eu gostaria de repeti-la. É porque a mulher, quando ela perde a mama, ela perde o sentido da vida. E para que ela volte a sentir a vontade de ter novamente alguém do lado dela, um companheiro, para ela ter vontade de se arrumar novamente, ela precisa de muito apoio, porque ela nem sempre consegue fazer a reconstrução mamária imediatamente. Depende do caso. Então ela precisa muito de um grupo de apoio. É fundamental. Porque lá no grupo de apoio ela vai encontrar muita coisa que ela vai precisar. Então vida, para ela ter uma vida novamente e para ela voltar a ter a sensualidade. E eu acho que a mulher que não trabalha essa sensualidade que ela tem, ela vai querendo ficar cada vez mais em casa, de pijaminho, no sofá, na cama. E a doença adora um pijama, né? É. Você falou isso justamente nessa noite que foi promovida na Praia Grande pela ONG. Você falou sobre as três fases, inclusive falou sobre esse tema. E falou também sobre as três fases do câncer. A dor, o renascimento e a nova caminhada. A dor, eu coloquei a dor em forma da cicatriz grande que ela fica na mama, mas principalmente na alma. É uma dor muito grande, é uma cicatriz na alma mesmo. A segunda fase, eu coloquei flores, porque ela já começa a se interessar em pôr um turbante, em passar um batom, em pôr um brinquinho, porque a gente pega no pé mesmo. Sim, né? Então eu representei essas mulheres com muitas flores no lugar da cicatriz. E já a última fase, em que ela já reconstruiu a mama, o cabelinho já começou a crescer, ela sente vontade de viver, quem sabe, um novo companheiro. Aí eu faço a seguinte pergunta, nasceu uma nova mulher? Ludinha, quantas cirurgias você fez? Até agora é 44. 44 cirurgias. É, em 18 anos. Toda essa sua passagem, o que foi mais significativo para você? Tanto de dor, quanto de alegria. Mais significativo é o apoio dos amigos. Não tem preço esse apoio, não tem. Quando eu faço um evento que meus amigos vão, é como se houvesse uma luz à minha volta. Esses amigos me dão força. Porque a minha família é muito pequena, e papai é doentinho, então eu acho que os amigos aqueles que estão mais próximos, vivenciam o meu dia a dia, sabem da minha luta, da luta do grupo de apoio. Eu tenho um braço direito, que é a minha presidente, que eu chamo de presidente benfeitora, a professora Alina Trindade, é uma pessoa muito especial. Sem ela o grupo não existiria, porque é muito trabalho, então eu preciso desse grupo, dessas amigas, e dos meus amigos particulares. Eu acho que amigo não tem preço, porque amigo você escolhe. Você não falou da família particularmente, né? Porque eu só tenho dois filhos, quando tudo aconteceu, meus filhos já estavam no exterior, trabalhando, fazendo cursos, estudando. Então eu tive que enfrentar tudo isso sozinha, mas também eu aprendi. Porque sozinha você tem que cuidar de você, e de quem está do lado, que também está sozinho. Então é uma troca, você oferece realmente aquele apoio, e você tem de volta esse apoio. de grupo de apoio, também queria falar sobre hereditariedade, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Pois é. Está bem? Não saia daí, a gente volta já já. O Espaço SICOM, o novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores, nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta, com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13-3326-383. A Wagner Dental, atuando há mais de 12 anos no ramo odontológico, oferece vários equipamentos, além de acessórios para implantes, ortodontia, periféricos, próteses, clareador dental, e agora também, com a linha D700 da marca da Biatlante. Wagner Dental, a sua dental na baixada. Consulte pelo telefone 3284-0939. Voltamos ao segundo bloco. Lembrando que nós estamos gravando aqui no Centro Europeu de Santos, que oferece diversas atividades para vocês em curso. Um espaço belíssimo e encantador. A minha entrevistada é Ludinha Borges, estamos falando sobre câncer de mama, e o livro que a Ludinha está lançando, chamado Câncer, Vida e Sensualidade. Interessante, mas eu não esqueci, não, a Ludinha é do signo de gêmeos, tem a lua em gêmeos e o ascendente em touro. Justamente, sobre esse tema, até em astrologia, a mama tem muito a ver com a lua, astrologicamente falando, né? E a lua representa nosso humor e nossos aspectos emocionais. Eu deixei para esse bloco para falar sobre hereditariedade e também para falar sobre o seu processo do câncer, tá bem? Hereditariedade, sobre a sua filha, você chegou a me contar que é um processo da família que vem vindo. Você poderia deixar claro para o nosso espectador? É verdade. Tanto do lado do pai, como do lado da mãe, muitas mulheres na família tiveram câncer de mama. Então, a minha filha teve que fazer com muita luta o exame BRCA1 e 2, que é um exame muito caro, mas que é uma novidade que está aí. E os resultados nem sempre são aqueles esperados de imediato. Você tem que ir refazendo a cada 3, 4 meses para ver o que está acontecendo nas mamas. Mas o caso da minha filha é o caso de muitas outras mulheres jovens que têm essa hereditariedade do câncer de mama. É complicado, porque ela está com 32 anos agora e ela tem as mamas cheias de nódulos. Essa mulher jovem, com certeza com 40 anos, algum desses nódulos vira um câncer de mama. Que pode vir da parte emocional ou não, da vida estressante, do que ela come, a falta de exercício, se ela é gordinha, se ela... Enfim, tem vários fatores aí. Mas o SUS ainda não tem um CID, não tem uma cirurgia profilática para isso, que seria esvaziar as mamas e já colocar as próteses. Não é um cirurgia implástica comum que faz, tem que ser junto com o oncologista, é um caso sério, tem que ver muito a parte emocional da paciente, se é isso que ela quer realmente. Minha filha quer, mas a gente não está conseguindo porque o SUS é muito complicado. É uma cirurgia caríssima. Por exemplo, no seu caso, o que você atribui que possa ter aparecido um câncer? Olha, eu tinha um casamento muito feliz, de 25 anos, e fiquei viúva. Eu fiquei viúva no mês de janeiro. No meio do ano, já estava com câncer de mama. E eu tinha acabado de fazer, antes de ficar viúva, vários exames, eu não tinha nada. E eu atribuo à parte emocional, o choque foi muito grande. Porque é a minha intimidade que foi embora, né? A minha intimidade foi embora. De repente eu me vi com câncer de mama... Mas é possível reconstruir, né? De mama com 40 anos. É possível reconstruir, né? Você mesmo dá esses apoios. eu demorei muitos anos para poder reconstruir, porque o tipo de tumor era importante, ele já estava grande em pouco tempo, era muito agressivo. Então era importante primeiro fazer químio para diminuir o tumor, o mais que se possa, para depois fazer a cirurgia. E naquela época não tinha convênio, não te dava apoio nenhum, né? Não era obrigatório ele tirar a sua mama ou o tumor. Então eu tive que correr muitos hospitais para conseguir ser atendida. Não foi uma coisa... Inclusive quem quiser saber mais sobre o histórico, sobre a história da vida da Lurdinha, e como foi todo o processo, este livro, o Câncer, Vida e Sensualidade, que ela escreveu, ele explica, conta de uma forma super prática, tranquila, você lê rapidinho. E realmente é um passo bastante otimista que você dá, bastante forte. Eu acho que as mulheres que estiverem atravessando atravessando esse percurso, esse trajeto na vida delas, adquirindo esse livro, você vai ter uma outra visão do Câncer de Mama e como você pode superar. Agora você preside uma ONG na Praia Grande. O que vocês oferecem? O que é preciso também? A tela está aqui para você. As câmeras estão aqui para você. Então, eu fundei o grupo, mas eu faço mais a parte médica, eu vou buscar ajuda. Mas o grupo oferece muitos trabalhos em terapia ocupacional, desde artesanato, passando também por massagens, psicólogos. Agora a gente vai ter uma sala de dentista também, se Deus quiser. E a gente oferece também a proximidade, como se fosse um clube de amigas. Olha, se você quiser adquirir o livro, vai sair na tela, aí no GC da tela, onde você pode adquirir com telefone e até também o endereço da ONG. Ludinha, quero te agradecer muito a presença e te dizer aqui pelo programa Estrelando que vocês são maravilhosos. Eu estive na festa, eu estou sempre acompanhando o que vocês precisarem. Estamos abertos aqui. E nós nos colocamos à disposição para as palestras. Agora vem, né, estamos no Outubro Rosa, já no início, mas não é só Outubro Rosa, nós temos aí mais 11 meses pela frente, que não é Outubro Rosa, vem o Novembro Azul dos meninos, e as palestras sobre câncer de mamá masculino são muito interessantes. Podem me chamar, que é um trabalho totalmente voluntário, em que eu faço isso com muito amor, e as nossas voluntárias e pacientes também se colocam à disposição para darem, às vezes, uma palavra de quem passou por isso e está bem, é um grande incentivo para a mulher que está passando por isso. Muito obrigado, viu? Fique à vontade. Muito obrigado mesmo. Mas você não sai daí, que ainda tem uma mensagem final. Confira agora as dicas do Estrelando para você. O Espaço SICOM promove. No dia 7 de outubro, o curso Síndico Profissional, com turmas, às 9 da manhã ou às 18h30. Este curso é destinado a todos que se interessam em exercer a função de síndico. Informações, 3326-3083. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 3 de outubro, a palestra Astrologia Védica. No dia 18 de outubro, o curso Proluna. No dia 23 de outubro, a excursão para o Fenômeno do Algodão. Já no dia 25 de outubro, o curso Astrologia Kármica. Informações, 3284-9714. O programa Estrelando de hoje está terminando, mas a mensagem final fica a cargo da nossa entrevistada, Ludinha Borges. Eu espero, através da minha arte, transformar imagens em símbolos de força e esperança e assim evidenciar a beleza e a sensibilidade da mulher, ainda que mastectomizada. Muito obrigado, Ludinha. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br.